Hoje o Bem Atual vai falar de qualidade de vida e incentivo à atividade física. Nós viemos tentar entender quais são as vantagens de malhar acompanhado do marido, da esposa, do namorado ou da namorada. Maria José e Abílio são casados há 10 anos. Começaram a treinar juntos há 5 meses. O mais difícil foi começar, depois se adaptaram. Eles afirmam, praticar exercícios juntos é muito mais motivador. É melhor, é mais divertido, incentiva o outro, às vezes ele quer faltar. A gente vai, eu disse, claro, vamos. Então, já quando um acorda com um pouco de preguiça, o outro incentiva. Então, ao mesmo tempo que eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando também da saúde dele. Nós sempre estamos juntos, caminhando, fazendo todos os exercícios que a gente precisa para desenvolver o corpo da gente. Não ficar assim, sedentário. Cada faixa etária, uma expectativa para melhorar a qualidade de vida, seu condicionamento, quando você treina junto com seu parceiro. Ivo e Beatriz treinam diariamente. Eles garantem. A cumplicidade nos exercícios físicos reflete na vida de casal. Na verdade, eu já malho há mais ou menos uns 15 anos e ele corre, né, já há mais de 20 anos. E aí, ele me motivou a correr, né, e eu motivei ele a malhar. E, assim, um acaba motivando o outro. E aí o outro está mais motivado e acaba tirando a gente de casa para malhar. E isso acontece às vezes comigo e às vezes com ele. Em todos os aspectos é importante estar praticando qualquer atividade física, melhora a nossa relação, a nossa amizade em si, né. E, de uma certa forma, nós sentimos que estimulamos os nossos filhos, desde pequenos, a praticar atividades. E, para nós, é importante pelo fato de nós termos uma velhice, né, mais tranquila, mais segura. E eu diria a todos que nos assistem que, com certeza, melhora o namoro, o desempenho sexual, né, por que não? E, enfim, nos dá qualidade de vida de uma maneira geral. O que nós observamos quando esses casais treinam juntos? Mais felicidade, mais compromisso. Às vezes o seu parceiro, ele quer treinar, mas falta uma motivação. E se você convidando, isso vai ajudar bastante. Você vai ver a felicidade, você vai ver o prazer naquela pessoa ao você fazer esse convite. Então, faça o convite para o seu parceiro, vim a treinar, porque quem ganha é você, é a sua saúde. Envelhecer junto, mas envelhecer com saúde. E é isso que a gente pretende fazer, né, até Deus permitir, né. Agora o homem tem possibilidade de chegar aos 100 anos e eu estou pleteando. Chegar aos 100 anos, eu e ele, juntos. A dica é treinar, independente se for acompanhado ou não. O importante mesmo é cuidar da saúde.